Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o mediador Vitor, pertence ao Paulo, 3 rios, e o assunto que a gente vai tratar hoje com vocês é progressão aritmética. Então pessoal, para a gente começar a falar de progressão aritmética, eu vou listar aqui para vocês uma sequência numérica. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse observar uma característica que há nessa sequência. Observaram? Então, a gente vai combinar que o primeiro termo dessa sequência, a gente vai identificá-lo por A1. O segundo termo dessa sequência, o termo que está na segunda posição, chamaremos de A2, o terceiro termo de A3, o quarto termo de A4, e assim por diante. Neste caso, o último termo dessa sequência, como ele está na nona posição, pode contar ali, ele é o termo de posição número 9, obviamente nós chamaremos de A9. Você pode estar se perguntando assim, mas na escola a gente aprendeu que o último termo de uma progressão aritmética, nós vamos chamar de AN. É verdade, o último termo de uma sequência, de uma progressão aritmética, a gente pode chamá-lo de AN. Só que quando a gente conhecer a posição que esse termo ocupa, neste caso 26, ele ocupa a posição 9, a gente vai preferencialmente denominá-lo de A9. Agora repare a seguinte situação, imagina que você tem uma sequência, por exemplo, contando de 5 em 5, e repare que o último termo é 175, mas digamos que de posição desconhecida. A gente não sabe quantos termos existem partindo do 5 e chegando ao 175. Então, neste caso, a gente vai chamá-lo de AN. Bem, repare mais uma coisa. Do primeiro para o segundo termo, digamos que houve um acréscimo de 3 unidades. A gente está indicando ali para vocês a cor azul. Bem, do segundo para o terceiro termo, também houve um acréscimo de 3 unidades. E você já deve ter reparado que isso vai acontecer a cada termo da nossa sequência. Bem, se esse valor é constante e a cada momento há um salto, um acréscimo de 3 unidades termo a termo, a gente então pode denominar essa característica como razão. Bem, então a razão é o salto que nós acrescentamos a um termo até chegar no outro. Nesse caso, 3 unidades. Bem, a gente, desta forma, nós podemos então definir uma progressão aritmética. Então, uma PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante, que nós aqui chamamos de razão. Se você fizer uma consulta na internet em relação à progressão aritmética, um dos tópicos que você vai encontrar é o chamado termo geral. E a gente vai apresentar para vocês agora o que é isso. Então, eu vou listar para vocês uma nova progressão aritmética. Não temos a razão 3. E a gente vai pedir para você agora escrever e estabelecer uma relação entre o A1, a razão e o A2. Pausa o vídeo e tenta escrever essa relação. Se você escreveu que o A2 é o A1 acrescido de uma razão, então você acertou, porque de fato, se nós acrescentarmos uma razão ao primeiro termo, nós chegamos no segundo. Agora, reparem que do segundo para o terceiro termo, nós também acrescentamos 3 unidades. E eu vou pedir novamente para você estabelecer uma relação entre o A1, o A3 e a razão. Pausa o vídeo que eu estou te esperando. A relação que há entre o A1, o A3 e a razão, pensa junto comigo. Se a partir do A1 nós somarmos duas razões, nós chegamos ao A3. Portanto, o A3 é igual ao A1 com mais duas razões. Então, o nosso próximo desafio agora é tentar escrever uma relação entre o A4, a razão e o A7. Pausa o vídeo e escreve aí para a gente. Reparem que o A7, ele é o A4 acrescido de três razões, partindo do A4. Há três saltos para, enfim, chegarmos ao A7. E o último desafio, como que ficaria a relação entre o A7, as razões, e o A11? Pausa o vídeo e tenta escrever sozinho agora para a gente. Bem, o A11 é o A7 acrescido de quatro razões. Então, partindo do A7, nós demos quatro saltos para chegarmos ao A11. Beleza, pessoal? A gente vai apresentar para vocês aqui uma nova PA. Uma PA genérica, em que tem um termo AP, um termo AN, termo, na verdade, de posição P e de posição N. E o nosso desafio é também escrever uma relação matemática que relacione o AP, uma certa quantidade de razões e o AN. Só que para isso eu vou te ajudar. Dá uma olhada nesse quadrinho aqui do lado. Os termos que eu vou destacar agora para vocês foram sempre os termos de partida. Nós sempre partimos desse termo a fim de chegar num termo mais adiante. E os termos que eu vou destacar agora são os termos de chegada. O que nós temos que fazer, então, nesta PA mais genérica? Nós vamos partir de um termo de posição P, acrescentarmos uma certa quantidade de razões, para, enfim, chegarmos ao termo de posição N. Então, reparem o seguinte. Olha para aquela primeira linha, onde está assim, A2 é igual ao A1 mais a razão. Logo ali no comecinho. 2 menos 1, se nós fizermos essa subtração, vai te dar ali em verde, a quantidade de razões que foram aplicadas para do A1 chegarmos ao A2. Pula para a segunda linha se você não entendeu. 3 menos 1 te dá a quantidade de razões que foram aplicadas para, a partir do termo A1 chegar ao termo A3. Eu vou fazer isso mais duas vezes. Dá uma olhadinha. 7 menos 4, 3 razões. 11 menos 7, 4 razões. Então, se a gente trouxer esse raciocínio aqui para essa PA genérica, olha o que nós vamos fazer. N menos P razões. Viu que legal? Esse é o nosso termo geral. Com isso, nós podemos dizer que N menos P é a quantidade de unidades necessárias para ir da unidade P para a unidade N. Se essa ideia ficou um pouco complicada para você, eu vou tentar te mostrar aqui através de uma situação um pouco mais simples. Se nós quisermos nos deslocar do primeiro degrau até o quinto degrau de uma escada, quantos saltos deverão ser dados? 1, 2, 3, 4. Ou simplesmente 4 deslocamentos ou 4 razões. Então, basta a gente fazer 5 menos 1. A posição final de onde nós chegamos, a posição de chegada, menos a posição inicial, que foi a posição de partida. Vamos tentar de novo. Se a gente estiver no quinto degrau dessa escada e quisermos nos deslocar até o décimo segundo degrau, quantos saltos ocorrerão? Basta fazer 12 menos 5 ou 7 razões. Todas as situações que nós abordamos até agora, a gente tinha um termo de partida e o termo de chegada, ele se posicionava lá na frente. A gente sempre avançava, digamos, no sentido da direita na nossa P.A. Então, a gente estava fazendo o seguinte, na verdade, olha, partindo do termo de posição 2 até o termo de posição 5, a gente já viu isso daqui. A gente sabe que o A5 é o A2 com 3 razões. Bem, partindo do termo A2 até chegar ao termo A8, ao deslocamento, ao salto, de 6 razões. Portanto, o A8 é o A2 com 6 razões. Isso a gente já viu. Agora, suponha que a gente queira escrever a seguinte situação. Dá uma olhadinha. Estou no termo de posição 5 e quero chegar ao termo de posição 3. Reparem que agora há dois deslocamentos para trás. Então, pausa o vídeo e tenta escrever essa relação que há entre o A5, uma certa quantidade de razões, digamos agora, para a esquerda, e o A3. Então, se você escreveu que o A3 é o A5 menos duas razões, você acertou. Por quê? Partindo do termo de posição 5, nós devemos retirar duas razões para chegar ao termo de posição 3. Não entendeu? Então, vamos tentar de novo. Olha, agora a gente parte do termo de posição 4 e chegamos ao termo de posição 1. Como que ficaria essa relação? O A1 é o A4 menos três razões. Então, do A4, nós tiramos três razões. Nós nos deslocamos agora para a esquerda para chegarmos ao termo de posição 1. Então, agora você vai pausar o vídeo para tentar resolver a seguinte situação. Partindo do termo de posição 7, com o objetivo de chegar ao termo de posição 2, como ficaria essa relação? O A2 é o A7 menos cinco razões. Reparem que há uma característica fundamental entre todas as nossas anotações. Esse termo em destaque sempre foi o termo de partida e a gente sempre começa a escrever a relação em relação ao termo de chegada. Isso aconteceu tanto caminhando, deslocando razões para a direita quanto para a esquerda. Portanto, para a frente, para a direita, nós somamos razões e para a esquerda nós subtraímos razões. Viu que legal? Então, agora a gente vai falar um pouco com vocês sobre a média aritmética dos equidistantes. Mas o que é isso? Equidistantes quer dizer a mesma distância. Na prática, isso representaria o que para nós? Então, a gente vai listar aqui uma PA, uma nova sequência. Reparem que se eu tomar, por exemplo, o termo de posição 2, que no nosso caso vale 5, e calcular a média aritmética dos vizinhos desses 5, que é o 2 e o 8, média aritmética, basta somar esses dois elementos e dividir por 2. 2 mais 8, dividido por 2 é igual a 5. A gente obteve o termo central entre eles. Vamos pegar outro momento dessa PA e vamos ver se essa propriedade continua sendo válida. Então, por exemplo, a gente vai pegar agora o 20 e nós vamos pegar os vizinhos. O termo que antecede o 20 e o termo que está logo após o 20. A média aritmética entre eles é 17 mais 23, dividido por 2, novamente deu o termo central entre eles. Então, reparem que isso aconteceu no início da PA, está acontecendo aqui em uma outra posição. A gente vai fazer mais uns testes e verificar se isso é verdade em qualquer momento da nossa progressão aritmética. Vamos tomar agora, por exemplo, o 17. Média aritmética dos vizinhos do 17 é 14 mais 20, dividido por 2, 17. Agora a gente vai tentar usar essa palavra equidistante a nosso favor. Eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que eu desloquei uma posição para a esquerda e uma posição para a direita, agora a partir do 17, eu vou me deslocar duas posições para a esquerda e vou repetir esse processo, um espelhamento. Outras duas unidades para a direita, que no nosso caso ali é representado pelo 11 e o 23. Digamos que são os vizinhos dos meus vizinhos. Média aritmética entre 11 e 23 também deu 17. Então, se a gente estender um pouquinho mais e fizer agora um deslocamento de três unidades para a esquerda e três unidades para a direita, nós vamos encontrar o 8 e o 26. E 8 com o 26 dá a mesma média do que os anteriores. Repararam? Com isso, a gente pode então estabelecer uma propriedade que se verifica em qualquer momento da nossa progressão aritmética. Cada termo é igual à média aritmética de seu antecessor e de seu sucessor, ou ainda, de dois termos dele equidistantes. Então, pessoal, muito obrigado por terem chegado aqui. Resolvam a lista de exercícios e até breve. Resolvam a lista de exercícios e até breve. Resolvam a lista de exercícios e até breve.